Planeta Água. Por que será que a gente chama o nosso planeta de Planeta Água? Simplesmente porque tem mais água do que terra. E hoje nós vamos explorar os abissais. Lugares inexplorados, desconhecidos pelos seres humanos. Tem alguns animais que a gente conhece de lá, Deus sabe como a gente conhece esses caras de lá. Talvez porque esses caras vieram de alguma forma até a superfície, ou sei lá, alguns submarinos foram até lá. De qualquer forma, hoje nós vamos conhecer seres que vivem até 5 mil metros. São 5 quilômetros de profundidade. E tem novidade no nosso canal. Nós lançamos o clube de canais com vários benefícios para os colaboradores com 3 níveis diferentes. Todos os níveis contam com insígnias que evoluem de acordo com o tempo de assinatura e diversos emojis para você usar. A partir do segundo nível, temos lives mensais para membros, terá o seu nome citado em um vídeo por mês e no sexto mês você ganha um vídeo exclusivo dedicado para você. No nível selvagem ao extremo, eu irei te seguir no Instagram e a cada 6 meses de assinatura, você vai ganhar o direito a passar um dia comigo aqui na minha casa. Então clique e seja um membro e descubra mais sobre o nosso clube. Vem! Bem-vindos ao nosso Top 5. Já vai deixando esse like, porque tem muito bicho aqui que nem eu conhecia, para falar a verdade. Verifica se você está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve, bebê. Faça parte da nossa família. O primeiro animal que a gente vai conhecer, não tem ordem de 5 para 1 nem de 1 para 5. É o tubarão fantasma. Hidrolagos Trolli, esse tubarão que chega a 1,20m de comprimento, cara, um bicho estranho, diferente dos outros. Lembrando que cada vez que você se aprofunda, sobe a pressão, aumenta a pressão. A cada 10 metros que você desce, você tem um ATM mais, você tem uma pressão a mais exercendo em cima do seu organismo, do seu corpo. É por isso que aquele submarino que desceu para ver o Titanic, a um certo ponto, a pressão consumiu ele, cara. Ele simplesmente amassa latas, amassa garrafas, amassa o ser humano. Esses tubarãozinhos de até 1,20m ocorrem nas plataformas continentais da Oceania. Na Nova Zelândia, eles podem estar de 600 e poucos metros, até 1.100 metros de profundidade. Meu, isso é muita profundidade, você não tem ideia. E lá na Nova Caledônia, em Vitória, eles podem chegar a 1.670 a 2.000 metros de profundidade. Para você ter ideia, quando a gente mergulha o nosso equipamento, a gente chega a equipamento próprio para mergulho com oxigênio, a gente chega a, sei lá, 30, 40, 50 metros, cara. A pressão, ela é gigantesca nas profundidades. Imagina um cara viver a 2.000 metros, 2 quilômetros de profundidade. Essa espécie é ovípara e ela se alimenta, entre o que a gente acredita, entre outras coisas, de crustáceos, cara. Agora imagina os crustáceos, né? Que têm exoesqueleto e que vivem nessa região abissal também. É uma região abissal. Mas o próximo peixe, cara, o próximo peixe, ele é surreal, cara. O próximo peixe que toca os tambores, ele é chamado de peixe do diabo. O peixe do diabo, o peixe do pescador Melanocetus SP, é um cara que pode viver em profundidades abissais, meu. Esse cara aqui, ele é um animal que vive em condições absolutamente extremas. Ele é encontrado nas profundezas mais profundas, mais profundas dos oceanos. É o que a gente chama de regiões abissais, cara. Ele ficou conhecido por ter aparecido naquele filme Procurando o Nemo, cara. Ele é um peixe, meu, um peixe estranho, feio. Ele tem aí uma estrutura aí que tem uma luzinha na frente dele, que atrai as suas presas. E ele tem uma cara realmente muito feia, muito estranha, cara, de predador mesmo. Apesar dessa cara horrenda, esses peixes, peixe do demônio, as fêmeas, que são bem maiores que os machos, chegam a 18 centímetros, que deve ser isso aqui, e os machos a 3 centímetros. Devido a esse imenso dimorfismo sexual, dimorfismo significa a diferença entre o macho e a fêmea, e escassez de alimentos, novidade. Os machos, quando encontram uma fêmea, eles mordem suas barrigas e passam a viver como parasitos, extraindo os nutrientes que necessitam. Que surreal, né? Até porque você imagina nessas profundezas, cara, não tem muita vida. O cara tem que sobreviver do que ele encontra, né, cara? Isso é uma estratégia evolutiva para a reprodução. Por quê? Porque o macho está acompanhando a fêmea o tempo todo. Qual a chance, numa profundeza abissal, de um macho encontrar uma fêmea? Nem hoje em dia aqui, na superfície da Terra, é difícil um macho encontrar uma fêmea. Imagina lá nas profundezas abissais. Rufem os tambores para o nosso terceiro lugar. Que Deus ajude a nossa equipe a arrumar fotos desses caras, porque já que a gente não pode usar vídeos, eu nunca estive lá nessas profundezas abissais. Boa sorte para você, pequeno Harry Potter, para tentar achar essas fotos. Nós vamos falar agora do Polvo Dumbo. Bom, esses caras ganharam esse nome Ovo Dumbo por causa do personagem aí da Disney, né? Eles têm uma barbatana em forma de orelha que se estende aí a partir do manto acima de cada olho. Tem 13 espécies, imagina quantas outras ainda não foram descobertas, reconhecidas no gênero. As suas presas incluem bivalves, incluem crustáceos, como é natural dos polvos. Eles presumem que essa espécie, que é a espécie Grimpoteutis, tem uma distribuição mundial vivendo no frio em profundezas abissais que variam de mil a sete mil metros. Sete mil metros? Quem quer viver num lugar desse isolado? Fala pra mim. Ninguém é uma ilha. Enfim, esses caras foram encontrados na costa do Órgão, Filipinas, Martas, Vinyard, Açores, Nova Zelândia, Austrália, Califórnia, enfim, em todos os oceanos. Golfo do México e Nova Guiné. Esses caras estão entre os polvos vivos conhecidos que vivem em maior profundidade no mundo. Em 2020, presta atenção, 2020, um Grimpoteutis foi avistado a cerca de sete mil metros de profundidade na fossa de Java. Eu te pergunto, pequeno Púligos, pequeno Harry Potter, quem foi o desgraçado que desceu a sete mil metros? Sete quilômetros de profundidade. Normalmente pra tudo nessa vida, né? Isso é uma grande verdade. Trofeos tantores pro nosso peixe caracol, nosso próximo artista abissal. Família Liparidi. Não tenho a puta ideia de quem é a família Liparidi. Torino, esse cara aqui, branquelo, parece aquele peixe morcego. São muito poucos estudados, pasme, tanto a sua biologia e a sua etologia. As espécies que compõem apresentam uma morfologia característica. São corpos alongados em forma de girino, com perfil semelhante aos peixes gadiformes da família Maracoridi. Com corpos delgados, cabeça grande, dentes pequenos e simples, com cúspices contundentes. Não tem escama, tem uma pele fina e gelatinosa. Característica que deu o nome à sua origem, que é o peixe caracol. Sete mil e quinhentos metros de profundidade. Esse é o top. Você deixou por último que é top. Esse é top. Que rufe os tambores então pro nosso último artista, abissal, o peixe víbora. Nossa, que cor é essa, brother? Existe isso mesmo? Classe Actinopredide, ordem stormiformes, famílias stormidi. No oceano não é o tamanho que determina a utilidade ou a força do peixe. Vive a mais de 200 metros de profundidade. Que bosta isso, cara. Onde a luz começa gradualmente a desaparecer. Meu, a luz desaparece a 200 metros de profundidade. Imagina os caras que vivem a 7 mil. Sem noção, cara. Sem juízo. Sem juízo, cara. Mas aí que tá. Esse bicho tem o diferencial dos outros. Qual? Os outros só suporta ficar lá embaixo, abaixo de mil metros. Porque se ele subir, a pressão mata eles. Mata eles. Porque a pressão muda. Esse consegue transitar entre a superfície e suportar a mudança de pressão, né? Ele sobe a superfície só pra se alimentar. Olha que bicho diferente, cara. Abaixo de 200 metros. Ele evita completamente iluminações durante o dia, podendo descer a mais de mil. Ah, ele vai até mil metros de profundidade. Subindo durante a noite pra se alimentar em torno de 200 metros de profundidade. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente não conhece nada, nada do nosso planeta. Se até hoje a gente tá descobrindo, recentemente a gente descobriu uma espécie de primata. Imagina o que existe dentro dos nossos oceanos. Quanta vida, quantos organismos que a gente ainda não conhece. Esse é o nosso planeta. Ok. Já deixa um like, verifica se você tá inscrito. Você quer descobrir mais coisas sobre o nosso planeta? Quais são as suas dúvidas? Escreve aqui pra gente. Faça a gente. A gente vai trazer essas informações pra você. Até o próximo top. Obrigado. Tamo junto.